Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robots Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje começou um novo evento Sim, o evento já chegou, os datapags, né? Deixa eu passar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, ó Vocês já podem estar assistindo o vídeo pra ir completando o passeê, tá? Recomendo, não percam o passeê E também, eles aumentaram a quantidade de ouro, né? Pra você fazer as missões diárias Isso eu achei bem legal também E bom, se embora pro evento, né? Aqui, o evento são os datapags Como que vai funcionar esse trem, Douglas? Eu ganhei três cartinhas O que que eu faço? Devo abrir? Como que funciona? Calma, gente, calma Olha, primeiro, vocês têm... Eu vou só entrar aqui como exemplo, tá? Pra mostrar pra vocês como exemplo Do lado esquerdo aqui, tem as cartinhas azul, tá? As duas do lado esquerdo são cartinhas azul Essas do meio são cartinhas vermelhas E as duas da ponta direita E as duas da ponta direita são cartinhas roxas, certo? Guarda essa informação Daí vamos aqui, ó Aqui tem a lista de prêmio Pra quem for abrir as caixinhas azul, tá? Infelizmente Tem um lado positivo e um lado negativo aqui O lado positivo É que tiraram 500 e 250 peças E o lado negativo Que continua tendo peça, né? Infelizmente, continua tendo peça Bom Mas pelo menos O mínimo agora é mil peça Aqui tem a... Aqui Esses prêmios aqui Que eu tô mostrando São as cartinhas azul As cartinhas roxas São Esses prêmios aqui, ó Que você pode ganhar É um Crises Um Lins Um Netter Um Mug As armas de arpão E Essa aqui que eu esqueci o nome Ripper E também tem as cartinhas Lendária Mas Com ela você pode tá ganhando aí O Retro Crises By Who Links Retro Ripper E By Who Stake Certo? Bom Douglas Cadê o Otocote? Douglas Cadê o novo drone? Como que pega as coisas novas? Então Gente Eles falaram Que cada cartinha Vai ter Uma base de prêmio Certo? Daí Você vai tá conseguindo Pegar essas cartinhas Aqui No passeer Certo? Aqui É só você Completar Essa missão Que você vai ganhar 10 cartinhas Azuis E aqui tem uma cartinha Essa cartinha Deixa eu ver É lendária Vermelho Não Não é lendária É vermelho No caso Vermelho Ouro Deixa eu ver Aqui seria como se fosse O baú do bingo Né? Eu juro pra vocês Gente Ficou meio confuso Tá? Isso É falta É mais falta De costume Da gente Mas realmente Ficou um pouco Confuso E aqui Não tem Ouro Deixa eu ver Se tem pra vender Já Esses Datapads Tem Já tem Pra vender Lembrando Pessoal Uma dica Aqui pra vocês Pra vocês Que gastam Né? No jogo Espera Não gasta Agora Tá? Porque começo De evento É sempre Um absurdo Os preços Eu recomendo Esperar Pra você Se você for Comprar Né? Compre Quando tiver Faltando Cinco Ou dez Dias Pra terminar O evento Tá? Daí você consegue Pegar um preço Bem melhor Douglas Como que eu vou Ganhar esses Datapads Além do passeio Bom Ele vai Aparecer Aqui nos placar Né? Durante Os próximos Dias Vai aparecer Placar Aqui pra você Conseguir Tá pegando Aí os Datapads Certo? Douglas E o Outra Cote Cadê Outra Cote Então Gente Essa Parte Realmente Ficou Meio Confusa Tá? Realmente Ficou Meio Confusa Porque Não Tem Tipo Outra Cote Não Tá Aqui Ó Eu Não Sei Da Onde Que Vai Vim Ele Vou Ser Sincera Eu Não Faço Ideia Porque Essa Parte Eles Não Explicaram Vamos Abrir Uma Só Pra Ver Como Funciona Vamos Abrir Uma Ó Abrimos Data Pad Que 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 A Gente Ganhou Mil De Peça Caramba Mil De Reaper Beleza Vamos Abrir Mais Uma Vamos Abrir Mais Uma Ficou Bem Confuso Isso Aqui Viu Mas É Porque É Novidade Mil Pecinhas Do Links Mas Realmente Ficou Muito Confuso Mais Uma Vamos Ver O que Vem É A parte Positiva É Que Retiraram 5 mil Peças De Reaper A O Ponto Negativo É Que Continua Tendo Peça Lado Positivo Que Removeram As 500 E 250 Peças Agora O Mínimo É Mil Você Não Tem Cartões Obter É Tá Bugado Então Gente É Basicamente Vai Funcionar Assim Acredito Eu Tá Que Vai Ter Cartões Ultimate Também Pra Você Tentar Pegar Tipo Mander Né Ou Se Não As Igniter Eu Acho Que Vai Funcionar Mais Ou Menos Desse Tipo Tá Aqui Log De Recompensas Até Que Pela Primeira Abertura Foi Bem Né Foi Top Bom Eu Também Fiquei Perdido Com Um Novo Evento Igual Vocês Provavelmente Tá Todo Mundo Perdido Então Vamos Esperar Hora Que A Picsonic Mandar Pra Gente As Fichinhas Pra Gente Poder Fazer A A Abertura Quem Sabe Né A Gente Descobre Como Funciona Melhor Bom Bom Pessoal Eu Sei Que Vocês Vão Estranhar Né De Começo Evento Mudança Ficou Estranho Realmente Ficou Bem Estranho Diferente Não Sabemos 100% Como Funciona Mas É Isso Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Ou A Próxima Live E Falou